Para você que recebeu essa notificação de gerenciamento de informações fiscais do Google Adsense, se você receber um e-mail pedindo para regularizar até o mês de junho, que tinha até maio para estar fazendo isso, eu vou estar fazendo com vocês aqui, pessoal. Eu recebi também, né? Eu acho que todo mundo que recebe algum dinheirinho aí no Google Adsense vai precisar fazer essa informação fiscal. Então, vamos lá. Vamos clicar aqui em gerenciar informações fiscais. E aqui, ó, na primeira pergunta, ele já pergunta assim, que tipo de conta de Adjane Araújo Paula? Ele está perguntando que tipo é a minha conta. Minha conta é física, né? Não sei como é que é a sua, se é jurídica, se é como que é. A minha é física. Então, vamos lá. Física. Aí vem a segunda pergunta. Você é cidadão resistente nos Estados Unidos? Não, eu não sou residente nos Estados Unidos. Aqui ele pergunta, é, para me selecionar um, um formulário, né? Tem esse W8BEM. Esse formulário geralmente é usado por pessoas fora dos Estados Unidos e ele também é utilizado para reivindicar os benefícios de um acordo fiscal. Já esse outro aqui, pessoal, esse formulário geralmente é usado por entidades ou indivíduos de fora dos Estados Unidos que geram receita com atividades comerciais neste país. Então, pessoal, não sou dos Estados Unidos. Então, neste país, então, não serve para mim. Essa eu vou marcar essa primeira aqui e vamos abrir o formulário. Vamos continuar aqui para ver. Muita atenção, hein, pessoal? Eu estou fazendo o meu aqui ao vivo aí e vamos ver o que vai dar aqui. Basta a gente ir lendo e fazendo o que eles pedem, né? Não vou me inventar muita coisa, não. Então, país de cidadania, Brasil, país de cidadania, é o meu país, é o Brasil, está aqui o Brasil. Nome de fantasia eu não vou colocar, que é opcional. Tudo que for opcional eu não coloco, que eu não sei. Aqui, ó, TIM estrangeiro é opcional, TIM não sei o que é opcional. Não, vou para a próxima. E aqui embaixo ele pergunta meus endereços. Endereço de correspondência. Eu vou colocar aqui o endereço. Eu vou colocar aqui, pessoal, o endereço vai estar embaçado, mas você coloca o seu endereço aí que você recebeu a sua cartinha do AdSense. Então, você coloca o mesmo endereço. Escolhe o estado, escolhe a cidade, a sua cidade. Vou colocar aqui o meu CEP. Se eu coloco o seu. Tudo certo aqui. Aqui tem, são dois endereços. Tem o endereço residencial e o endereço que você recebe. Eu coloco o endereço que eu recebo correspondência, o endereço do meu trabalho. E aqui o residencial você coloca o endereço da sua casa mesmo. Coloco o estado e aí vai dar a opção de escolher a cidade. Agora o CEP. Vou colocar o CEP. Pronto. O endereço de correspondência é igual ao endereço residencial? Não. Se for o mesmo endereço, você coloca que é igual. Se você não fica em casa, passa de trabalho, você coloca que é diferente. Vamos aqui para o próximo. Aqui ele pergunta, acordo tributário, você está reivindicando uma taxa de retenção reduzida com base em um acordo fiscal? A lei dos Estados Unidos pode impor um tributo retido de 30% sob pagamentos considerados como renda geral nos Estados Unidos. Esse tipo de tributo pode ser reduzido ou eliminado para beneficiários qualificados de acordo com tratados fiscais relevantes. Residente no país que tem um tratado com os Estados Unidos, vou colocar aqui que não e vou clicar aqui em próximo. Aqui já vai gerar. Vamos ver o que vai pedir agora. Aqui está o meu endereço, bonitinho. Aqui ele fala assim, uma prévia do documento. Essa é uma forma de como o seu documento será gerado. Leia o PDF e confirma as informações. Eu vou cortar essa parte, pessoal, que eu vou ler, mas você pode pegar e também copiar esse texto, jogar no Google Tradutor para você estar lendo. Eu já li aqui e aqui eu vou clicar aqui, confirmo que li os documentos. e vou para a próxima. Vai descer mais um pouco aqui. Aqui ele pede para eu colocar meu nome completo. Você coloca o seu. Você é uma pessoa listada na seção de assinatura? Aí eu digo que sim, sou eu. Sou a pessoa listada na sua assinatura. Próximo. Aí aqui ele fala, atividade e serviço realizado nos Estados Unidos declara de veracidades das informações. O indivíduo ou entidade identificada na seção de identificação fiscal, fiscal realizou quaisquer atividades ou serviços para o Google nos Estados Unidos. Eu vou colocar aqui não, porque eu não, eu confirmo, né, que os serviços prestados ao Google ou aos afiliados deles serão realizados exclusivamente fora dos Estados Unidos. Ele pergunta, as informações fiscais fornecidas por você são para um perfil que já recebeu pagamentos ou para um perfil novo? Sim, estou enviando as informações fiscais para um perfil novo que nunca recebeu pagamentos. Não, eu coloco aqui, ó, estou enviando informações fiscais para um perfil que já recebeu pagamentos. Aí aqui, ó, sob pena de perjúrio, declaro que as informações e certificações apresentadas neste documento continuam iguais e sem alterações. Eu vou marcar aqui, ó, exceto conforme descrito abaixo. Desde o 1º de janeiro de 2020 até o presente momento. É, continuam as informações. Todas elas são verdadeiras e representavam de maneira correta e completa a realidade do período descrito. Caso alterações tenham sido feitas, detalhe-as aqui e inclua as datas em que aconteceram. Não, não teve nenhuma alteração, então eu vou enviar. Vamos aguardar aqui. Pessoal, estou fazendo junto com vocês. Ó, deu aqui, pessoal, é aprovado, né? Aqui no formulário W8BEM. É, deu aprovado 9 de março de 2021. Ó, de janto aqui no meu nome, meus endereços, tudo certinho. É, não é que falo um monte de coisa. Mas, pessoal, foi isso. É, eu preenchi aí junto com vocês. Eu não tenho certeza se isso aqui é... A gente leu e viu que as opções que cabiam a gente eram essas. Então, espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Qualquer dúvida, vamos batendo um papo aí no campo de mensagens. E tchau, tchau.